da Rádio Rio de Janeiro. Este é o programa Debate na Rio. Eu sou Moisés dos Santos e hoje teremos a presença de Fernando Pereira, Denise Lima e Nádia do Couto Vale. Você pode participar ligando para o telefone fixo 3386 1400 e vai entrar em contato com a Sheila. Faça a sua pergunta e participe. Acesse também pelo Facebook, onde você terá oportunidade de nos ver aqui ao vivo, com a qualidade em HD. É o Caio que está ali na operação do Facebook, o Cláudio na operação de áudio e toda essa equipe maravilhosa de suporte da Rádio Rio de Janeiro, programa de jornalismo espírita interativo no ar. E também no YouTube. Você pode assinar e participar desse canal. Rádio Rio de Janeiro também é o nome do canal no YouTube. Ou de assistir também somente ouvindo pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br, clicando em ouvir ou assistir. O nosso tema de hoje é Jesus e o evangelho. Então para nós iniciarmos o nosso debate, nós vamos fazer a leitura do texto de hoje, que é do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o próprio título Emmanuel. O capítulo 2, item 4, Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no tabor e no calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixe o mestre entre os homens a sua boa nova. O evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor, de Deus, a personificação de sua bondade infinita. E para iniciarmos o nosso debate, nós temos a pergunta da produção, que será, como o evangelho pode servir de instrumento para a transformação moral de nossas vidas? Cara Nádia, por favor, sua contribuição. Caros companheiros, você, amigo ouvinte, nós pensamos que o evangelho é um conjunto de livros que foram trazidos através dos apóstolos como intérpretes da mensagem de Jesus, que evidentemente não escreveu nada, não escreveu nada, e nós sabemos disso, e Sócrates também não escreveu nada, o seu grande precursor. Na verdade, de que nos adiantaria termos o evangelho, inclusive o evangelho segundo o espiritismo, assim na mão ou embaixo do braço, se ele não passar debaixo do braço para o coração que está ali tão pertinho. Então, o evangelho não é um conjunto de livros, não é nem um livro sequer, o evangelho é um conceito luz que vige no universo, do qual Jesus nos trouxe as refrações que nós podemos, como a humanidade terrena encarnada em um mundo de expiação e provas, que nós podemos assimilar. Mesmo assim, com a perfeição da transmissão de Jesus e, naturalmente, com a supervisão do trabalho junto aos evangelistas, mesmo assim, nós temos verificado ao longo dos milênios o quanto é difícil nós trazermos para dentro do coração essas refrações de um conceito luz que vive no universo. Então, essa é a questão mais importante que a Terra já viu e que a Terra também já quase deixou-se perder-se na poeira dos tempos, nas noites dos tempos, porque em um mundo de expiação e provas, muitas vezes a humanidade deixou que muitas sombras crescessem em torno das criaturas, dos corações, felizmente, como ninguém pode vencer a luz, nós vemos que ela nunca se apagou completamente, a despeito das sombras com as quais os homens quiseram encobri-las. Então, essa é a grande mensagem da qual Jesus se fez portador e Jesus veio trazer essa mensagem que não por acaso não cabe dentro da linguagem humana, porque nós sabemos que os sistemas linguísticos só cunham as palavras a partir da realidade que as novas palavras vão exprimir. Ora, se o Evangelho nos traz verdades inacessíveis até um momento para nós, humanidade encarnada, então foi por isso que Jesus não pôde explicar e Sócrates também não, não puderam escrever. Escreveram outros homens familiarizados com os contextos sociolinguísticos que vigoravam a época, política, mas mesmo assim com uma fidelidade àquilo que era necessário os homens na terra pudessem assimilar. Então, isso ocorre à época de Jesus e ocorreu também junto ao nosso amado codificador Allan Kardec, que faz uma reafirmação, uma ratificação dos princípios contidos nos trabalhos dos evangelistas e que nós hoje estamos ainda buscando aprofundar e buscar nesses desdobramentos que o Consolador nos traz, tal como anunciado por Jesus. Caro Fernando, sua contribuição, queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, principalmente falando de Jesus. Gostei muito da colocação da Nádia. Gostou? Leva para você. Com certeza, vou levar. Porque realmente é a forma como nós nos relacionamos com esse ensinamento que importa. Porque o ensinamento está dado, foi tipificado através de uma linguagem e está lá num livro. Mas é um livro só para a gente deixar, como muita gente faz sem crítica, na sala, naquela cabeceira aberta, para ter aquela palavra ali aberta. Aquela palavra por si só é um monte de letras, não tem um significado. Passa a ter um significado quando nós nos debruçamos sobre essas palavras de Jesus, nos debruçamos sobre o ensinamento do entendimento que essas pessoas tiveram dessa palavra. Porque quando nós analisamos os evangelhos, as palavras de Jesus segundo Marcos, as palavras de Jesus segundo Mateus, as palavras de Jesus segundo Lucas, e nós temos a palavra de Jesus segundo o Espiritismo, que tem a vantagem de trazer a visão de um encarnado, que foi Kardec, sobre essas palavras, e também a visão dos desencarnados, através das instruções dos Espíritos, que trazem muitas das vezes uma outra interpretação sobre aquela mesma passagem. Porque eles têm um ponto de vista diferente do nosso, ao analisar essas passagens. Então, muito mais do que um livro, o que nós fazemos com ele? Isso que importa. O quanto nós conseguimos transformar essas palavras em sentimentos, em ações no nosso dia a dia. Isso que é fundamental para a reflexão nossa. Caríssima Denise. Caríssimos ouvintes, com enorme prazer que aqui estamos. E depois que esses dois secaram a minha... Falar do evangelho, mas nós vemos que o quanto o evangelho nos ajuda a aplicar. Foi colocado aqui que apenas as palavras o que importa. Mas a aplicabilidade dessas palavras em nossas vidas. O quanto ela nos ajuda a refletir. Às vezes a gente coloca a situação, como o Fernando muito bem colocou, o evangelho segundo Marcos, com a visão de Marcos, Mateus e segundo Lucas. E depois temos o segundo os Espíritos. E nós colocamos... E nós, como nós lidamos com esses estímulos que estão nos chegando. Cada vez que nós estudamos o evangelho, parece que ele é feito em camadas. O nosso entendimento vai se aprofundando cada vez mais. Aí fica a nossa pergunta. O quanto nós colocamos na prática, né? Eu penso que é isso que o nosso mestre nos trouxe. Sim. E muito interessante também que o mestre, como a Nádia disse, ele nunca escreveu nada. Há quem diga que Jesus é o próprio evangelho. Então, manifestado, filtrado por aqueles que o observaram e vivem intensamente a sua mensagem. Então, é uma forma de nós reconhecermos essa presença constante nas nossas vidas. Posso fazer aqui uma observaçãozinha? Há quem diga, e eu até também posso dizer e digo, que Jesus é o evangelho. Ele é a personificação daquilo que ele trouxe. Perfeito. Na verdade, quando nós dizemos até evangelizador, o único evangelizador da Terra é Jesus. Porque tem o evangelho, ele é o evangelho. Ele é com substanciação dos princípios que ele trouxe. Então, há quem diga, e acho que nós podemos dizer como espíritas, que Jesus é o evangelho. E principalmente porque ele não trouxe essa mensagem e voltou lá para as hostes celestiais, para ficar junto ao Pai. Embora ele, como Espírito puro, está sempre junto com o Pai. Mas ele continua trabalhando incansavelmente, coordenando todos os trabalhos no cenário. Coordenando esses trabalhos, continuando esse trabalho de evangelização de espíritos. Que é um trabalho de evangelização de espíritos. Exatamente. E aí a necessidade de nós nos conectarmos com essa energia. Com esse trabalho. Com todo esse trabalho. E você vê que, às vezes, nós estamos um tanto perturbados. Basta pegar o evangelho e nos conectarmos com esta... Ambiência. Ambiência. Exatamente. Psíquica. O quanto você consegue se alinhar e aí ter um esclarecimento maior, ou até mesmo um discernimento. E tanto é verdadeira a intenção de Jesus, querendo que cada um de nós viva os princípios que estão no evangelho, que ele veio ensinar a viver. Sim. Sim. Ele podia, por exemplo, passar um WhatsApp cósmico. Não é? Porque aí você fica longe... Sim, é verdade. De estudo, vocês façam isso aí, vocês façam isso aí. Não é o caso, né? Mas evidentemente que não é o caso, porque o professor, só é bom professor se ele domina a matéria que ele ensina. E se ele demonstra isso, né? Então, Jesus demonstrou. E por falar em conexões, estamos aqui com o Facebook recheado de internautas. A Rita de Cássia Souza, sempre fascinada com a clareza das explicações. A Regina Mello, fé sem obras é morta, o evangelho tem que ser vivenciado. Rita de Cássia Souza, que ensinamentos? Maria Madalena Andrade, Jorge Luiz do Carmo, tem uma pergunta. Amigos, Jesus é o governador espiritual da Terra ou de todos os planetas do nosso sistema solar, Nádia? Bom, na verdade nós dizemos Jesus Cristo, mas na verdade o certo é dizer Jesus, o Cristo da Terra. Cristo não é um nome, uma designação nominal. Cristo é uma categoria espiritual e cada orbe tem o seu Cristo. O Cristo da Terra chama-se Jesus. Portanto, Jesus é o governador do planeta Terra, que ele recebeu como tarefa de Deus para que ele pudesse, com suas divinizadas mãos, modelar este berço planetário para todos nós, que somos espíritos referenciados à lei, referenciados no sentido de que estamos ainda com algumas, digamos assim, pendências junto à lei de Deus, não é isso? Então, para nós buscarmos no esforço sagrado da evolução, esse esforço para nós atingirmos esse desiderato, esse desejo divino que é de fazer de cada um de nós um sucesso. Parece propaganda, mas na verdade Deus e Jesus querem que nós, cada um de nós, seja um sucesso espiritual e, por isso, eles estão sempre junto de nós, oferecendo-nos todas as possibilidades, as instrumentalidades, agora como está na moda dizer, as ferramentas para a nossa evolução espiritual. Muito bem. Aqui pelo WhatsApp, a Mariana da Taquara está dizendo assim, o Evangelho é amor de Deus em forma de convite diário para a compreensão desse amor, através de Jesus, que compreendendo a vontade do Pai, não tem outro interesse que não o nosso alcance desse entendimento e vivência. E pelo Facebook temos Carla Cristina e Cláudia Portugal, que estão nos assistindo, Aline Carvalho, amigos e irmãos de Jornada Evolutiva. Eu e meu grupo familiar estamos em sintonia com vocês. Olha que maravilha, o Evangelho chegando através das ondas da internet, nos lares dos nossos amigos. Isabel Cristina Ferreira, já estou aqui ligadinho em vocês. E o Jorge Luiz, mais uma vez, falar de Jesus é tudo de bom. Fernando, o que é mais relevante para acessarmos o conteúdo do Evangelho? O intelecto ou o sentimento? Excelente pergunta. Porque nós precisamos dos dois, não dá para separar uma coisa da outra. O intelecto vai permitir que nós entendamos o que está escrito ali e o que ele quer nos dizer. Mas somente o intelecto vai trazer uma frieza que nós não vamos conseguir penetrar o que realmente quis dizer. Nós precisamos colocar o nosso sentimento para poder também entender a profundeza desses ensinamentos trazidos por Jesus, trazidos pela espiritualidade. Porque, como a Denise colocou também, esse ensinamento é feito por camadas. E isso é uma grande vantagem de Jesus ter falado por parábolas. Porque você vê que você consegue entender, seja qualquer nível que você tenha de intelecto e de moralidade, você tira um ensinamento daquela palavra, daquela parábola. Mas se você ficar preso somente àquele primeiro entendimento, o que de repente uma visão intelectual faria é você ficar preso? Não. Eu já entendi, não tenho que voltar aqui, eu já entendo. Você vai se limitar. Você tem que perceber que o seu entendimento é limitado sobre aquilo. Até pela sua inferioridade, o seu pouco conhecimento, o seu pouco entendimento, que aí entra o sentimento daquele ensinamento. Isso faz com que você sempre procure voltar àquele ensinamento, colocar em prática aquele ensinamento que vai fazer você juntar o intelecto com o sentimento. Por isso que às vezes nós passamos por determinadas situações para ter esse novo olhar. Com certeza. Quando Jesus fala da indulgência, por exemplo, aí tem algo na nossa família que nos acontece que aquilo é um estímulo para que nós possamos desenvolver mais esse conceito da indulgência, esse adocicar o nosso olhar. Perfeito. Entender um pouco mais das atitudes do outro. Com relação à inteligência que o Fernando citou ainda há pouco, na verdade, cada vez que nós revisitamos o Evangelho ou qualquer uma das obras, nós podemos perceber mensagens outras que não podemos captar na primeira leitura, ainda que a primeira leitura tivesse sido feita de forma atenta e até um estudo, porque nós estaremos diferentes quando revisitarmos a obra e vamos captando outras mensagens que estão no subtexto. A coisa mais rica é o que está no subtexto. E à medida que nós evoluímos é que nós vamos conseguindo apreender outras nuances que nos escapam nas primeiras leituras e em níveis evolutivos anteriores. Na mesma encarnação, nós podemos, ao revisitarmos o mesmo texto, seja de algum livro do Chico, evidentemente do Evangelho, principalmente do Evangelho, nós vamos percebendo complementos da mensagem que nós julgávamos. O Fernando disse, agora já li, vou colocar aqui de lado. Não, existem aí no subtexto, desdobramentos outros, que nós vamos acessando à medida que nós estudamos mais e que nós evoluímos moralmente. Perfeito, e às vezes muda completamente o primeiro entendimento. Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que a gente tem que prestar muita atenção nas conjunções, é mais, entretanto, portanto, as vírgulas, o e. E, portanto, consequentemente, pois é. Isso muda totalmente o sentido, às vezes. E, pelo Facebook, continua a turma lá. É Cíntia Caruti. Já fiz o Evangelho lá e hoje a luz continua por aqui com os ensinamentos de vocês. Já fez? Já. Continue fazendo, né? Porque o Evangelho é, no mínimo, semanal. Eu tive uma orientação que eu deveria estudar o Evangelho diariamente. Sim, claro. E isso é extremamente importante para você entender um pouco mais do seu comportamento. Que aí não tem nem como aquela coisa de dizer, mas o mundo, mas eu não sabia, eu entendi de forma diferente. E quando você estuda todos os dias, uma passagemzinha, você começa a ver que essa forma é muito diferente de você encarar o mundo. E porque essa sua frequência cria um vínculo com a obra que acaba se tornando, não só um vínculo temporal, material de você pegar o livro, mas é um vínculo de natureza magnética com a mensagem. Exatamente. Exatamente. Essa sensação que dá. Então, vemos que essa substância do Evangelho que Agostinho fala, ela é algo muito presente nas nossas vidas. Vem nos acrescentar, vem nos sustentar a caminhada e fazendo disso um hábito, esse Evangelho torna-se algo realmente prático. Como é que nós podemos fazer do Evangelho, então, essa atitude prática do dia a dia? Vocês falam no contato dele, dessa ligação. Mas como que ele pode fazer parte das nossas escolhas? Para mim? Pois é, fazer parte dessas escolhas, na verdade, a rigor, nós que somos seres criados, consciências criadas, livres, em condição de ignorância, ou seja, de não conhecimento de algumas coisas, apesar de a lei estar inscrita na profundidade do nosso psiquismo, na consciência, 621 de O Livro dos Espíritos, apesar disso, nós muitas vezes temos dificuldade, não só em assimilar, e depois de assimilado, em incluir isso na nossa cotidianidade. Como é que nós vamos fazer essas coisas se muitas vezes nós temos alguns mecanismos que a psicologia explica que dificultam extremamente nós fazermos determinadas aplicações do Evangelho? Porque o Evangelho, na verdade, ele não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Isto, por que que não é fácil? Porque nós estamos ainda ensombrecidos e o Evangelho é luz. Então, é preciso que nós sejamos capazes de abrirmos com portas do nosso psiquismo para que a luz entre. E muitas vezes a dificuldade está porque nós nos colocamos como, acho que já disse isso aqui em outro encontro nosso, nós nos comportamos como as caixas negras, as caixas pretas dos nossos aviões. Se nós ficamos tão hermeticamente fechados, como nós dizemos em linguagem popular, não é, ouvinte? Em torno do nosso umbigo, que aí nós não conseguimos deixar a luz entrar. A luz está em volta, mas nós não deixamos que a luz entre. Nós estamos sobre o tempo, daqui a pouco eu posso dizer mais uma coisinha só, né? Vamos abrir as janelas do coração para o sol entrar. O Eduardo Araújo está dizendo parabéns a todos pela condução do programa, um abraço, amigos Fernando, Nádia e Denise. Obrigada. E você também, querido. Daqui a pouco, ouvinte, nós voltamos com a segunda parte das nossas atividades. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade, ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, Número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP, movimento de amor ao próximo, que será realizado no mês de abril, no Metropolitana, na Barra da Tijuca. Tema, depressão e suicídio, como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco, pelo site map.org.br, Facebook MAPOficial, nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. E informações, Facebook MAPOficial, e-mail, contato arroba map.org.br, telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Venha participar do Almoço Fraterno de Natal da Congregação Espírita Francisco de Paula. No dia 10 de dezembro, domingo, de 13 às 17 horas, no Lar de Francisco, Rua Filgueiras, Lima 99, Riachuelo. Toda a renda do Almoço Fraterno será revertida para os projetos sociais da Congregação Espírita Francisco de Paula e manutenção do Lar de Francisco, que abriga vovôs e vovós que são tratados com muito amor e dignidade. Convites à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula e no dia do almoço no local. Aceitamos cartões de crédito e débito. Crianças até oito anos não pagam. Informações, ligue 2284-0395 ou 2201-7502. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Debate da Rio Caros ouvintes, retornamos para a segunda parte do nosso debate. Hoje o tema Jesus e o Evangelho. Continue participando pelo Facebook. Façam a sua pergunta. Liguem para a Sheila. Ela está querendo que vocês liguem para ela. 3386-1400. Ela vai passar para nós a pergunta. Senão ela fica triste. Fica triste. E também pelo WhatsApp. 98486-7633. Acompanhe pela... Por www.radiorriodejaneiro.am.br Ouvir, assistir. Vocês vão participar e interagir conosco. Na segunda parte do nosso texto de hoje. Ainda do mesmo livro Emmanuel. O Evangelho e o futuro. Raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina. Porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso, por meio das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, que é a barganha das coisas santas, o império da força, conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então novamente se ouvirão as palavras benditas do sermão da montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, caro ouvinte, muitos não conhecem a Jesus, sequer ouviu falar no seu nome. Mas a irradiação da sua presença, a sua luz, o seu amor, contagia-nos a todos. Como é isso, Nádia? O Espírito de Jesus esteve presente na Terra. Ainda existem pessoas hoje que não o conhecem, mas sentem a sua presença? Para você, Jesus é o governador do planeta. A sua irradiação é permanente e é onipresente. Não há um espaço do planeta que não mereça a atenção de Jesus. Para nós ainda é difícil nós entendermos como é que uma mente pode irradiar, tomar conta e dar conta de um planeta inteiro. Mas é exatamente isso que faz Jesus e que fazem os Cristos dos Orbes. É porque eles estão numa tal dimensão, altura, intelecto-moral, que no momento é inabordável para nós. Por mais que nós imaginemos, eles estão muito além do que nós podemos atualmente imaginar. Então, o que nós também temos como projeção de nós mesmos ou do nosso atual nível evolutivo é que a pessoa que detém o conhecimento, que tem uma informação, ela fica guardando isso, então ela quer que isto seja divulgado com a sua autoria. Não é isso? Os Espíritos superiores não fazem isso, por isso que eles são superiores. E por isso que nós ainda não somos superiores. Por quê? Os Espíritos superiores, por exemplo, se você fizer uma prece para o nosso amado Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Sheila e outros mentores, onde eles estão podem estar muito ocupados. Eles podem irradiar ou então, dependendo da natureza do pedido de auxílio, eles podem enviar um mensageiro em nome de Deus, em nome deles também, e esse mensageiro vem anonimamente, cumpre a tarefa e se afasta. E todo mundo fica pensando que foi Bezerra de Menezes que fez. Ele não se importa com isso. Por quê? Porque nós, Jesus disse a cada um segundo suas obras, mas não é a cada um segundo suas obras escritas no livro dos homens. Isso fica escrito no livro vibratório, na memória do universo. É uma, digamos assim, assinatura eletrônica. Como nós fazemos, nós temos uma assinatura cósmica. Então, o cosmos registra isso e é por isso que as nossas obras todas estão lá, independentemente do nome que nós tenhamos assumido ou estejamos envergando em uma ou outra encarnação, no caso nosso, ou em uma ou outra situação, no caso dos prepostos dos grandes mentores aos quais nós pedimos. Então, é por isso que Jesus mantém a sua vibração, o seu aconchego, porque todos nós somos tutelados do amor de Jesus. E a Jesus não importa, não faz a mínima diferença que nós não o conheçamos nominalmente, nem como governador do planeta, que certamente é um título menor para ele, já é menor para ele, ele já é mais do que isso, mas isso não faz diferença para ele. Por quê? Porque o objetivo do governador do planeta é que o planeta funcione bem pela lei de amor. É isso que ele faz. E, assim como nós temos aqui na Terra, na área da gestão da administração, administração por objetivos, na área cósmica também. O objetivo de Jesus é a Terra ficar exatamente como São Luís colocou lá na resposta, a pergunta final, na 1019, com a qual o nosso querido Kardec encerra o Livro dos Espíritos. Aquele é o perfil do mundo quando nós estivermos na vibração de regeneração. E a participação aqui pelo WhatsApp continua. O Luís, da Ilha do Governador, dizendo parabéns pelo tema, falando sobre simbolismos. E no final ele diz assim, A Vilma de Niterói, muitas vezes sentimos dificuldades na prática propriamente do Evangelho, pois não conseguimos sair de nós mesmos. Além disso, fico pensando se eu teria coragem de abrigar José e Maria, ou pensaria que seriam malfeitores nos dias de hoje. Parabéns pelo programa. E pegando um gancho aqui do que ela disse com o que Emmanuel fala sobre essa questão de segurança, vivemos nos dias de hoje ainda flagelos e provações coletivas. E Emmanuel diz que para estes momentos seríamos tomados de esperança aqueles que assim se permitissem. A luz da esperança com Jesus é possível, Fernando, nos momentos de flagelo e provações coletivas? Ah, com certeza, né? Porque o que acontece? O que nos afasta de Deus, que é muito bem colocado pela Nádia, é esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, que funcionam como lentes, que nós enxergamos a realidade através dessas lentes. Não é que nós queiramos nos afastar de Jesus, nos afastar das coisas boas. É que como nós enxergamos o mundo através dessas lentes, nós achamos que estamos tomando a atitude correta, melhor para nós mesmos. Só que nós só estamos pensando muitas das vezes em nós mesmos nesse momento. Por causa da lente. Por causa da lente, pois é. Só que acontece que nós estamos num mundo cheio de orgulhosos e cheio de egoístas. Isso é maravilhoso do ponto de vista divino. Porque quando eu estou por cima, eu mando. Mas a roda gira e tem horas que eu estou por baixo. Aí vai vir um outro orgulhoso para pisar na minha cabeça. Aí ninguém gosta disso. Que são as situações que nós chamamos de desagradáveis. E as dores e esses flagelos que nos acontecem. Nesse momento, nós lembramos de Jesus. Nós lembramos de Deus. Nós pedimos ajuda. Isso não é um problema. Porque é um momento que o Espírito realmente, naquele momento, está sendo humilde. Eu não consigo resolver sozinho. Então, por favor, me ajude. É esse momento que essa caixa preta se abre ali uma frestinha para pedir ajuda porque você se vê incapaz de resolver aquela situação. E se nós exercitássemos mais isso na nossa vida, cada vez mais essa caixa não precisaria ficar tão fechada. Nós perceberíamos que nós não temos nada a temer. A doutrina Espírito, os ensinamentos de Jesus, vem dizer para nós você não tem nada a temer. Você é um filho de Deus. Você é um Espírito eterno. Eterno quer dizer eterno. Você vai ter toda a eternidade. Não tem nada que você faça hoje que não possa ser resolvido amanhã. Mesmo o mal. Porque a eternidade vai dizer isso para a gente. Nós vamos poder resolver todas as questões que nós deixamos para trás. Isso não é consolador, querido ouvinte. Nós sabermos de um Deus misericordioso que nos dá a oportunidade de nós resolvermos tudo. Nós mesmos resolvermos. Outra pessoa vir resolver por nós. E para isso ele coloca toda essa espiritualidade a serviço dessa lei para nos ajudar a resolver essas questões. E Jesus, o grande comandante dessa espiritualidade. Antes de passarmos para outro, eu queria dar uma resposta aqui para a Vilma de Niterói que ela diz que ela tem dúvidas se ela abrigaria Maria e José. Eu acho isso muito importante quando nós passamos a conhecer as nossas limitações. Ainda o medo, a desconfiança. Quando nós lidamos com essas nossas limitações, já começa um processo de profilaxia e aí fortalecendo essa coragem que você, Fernando, colocou. Que quando nós abafamos, como o Nádia também muito bem descreveu, essas nossas dificuldades, nós não as trabalhamos. E isso termina fortalecendo a posição que nós nos encontramos. É o enxergar-se. Isso. É você reconhecer os seus limites e saber que você é digno de auxílio e não se permitindo a própria ideia de baixa estima. Isso. Mas que você, dali, pode começar uma caminhada nova porque reconheceu o limite. Por outro lado... Desculpa. Fala, Fernando, por favor. Fernando, você. Só lembrei agora de uma situação. Uma vez estudando com um dos nossos mentores, ele falou algo que me tocou profundamente. Eu lembro até hoje. Ele disse que Jesus, quando esteve aqui conosco, ele conseguia amar a todos, mesmo aqueles que o perseguiam, como aqueles que o seguiam da mesma forma. Porque quando ele olhava para cada um de nós, e ele faz isso até hoje, ele não vê a forma como nós estamos nos manifestando. Ele vê o que nós somos. E o que nós somos? Esse filho de Deus, merecedor do amor divino. E se somos merecedores desse amor divino, como ele, Jesus, não vai nos amar. E cada um de nós será como ele. Ele próprio já anunciou. Agora, só dizendo, Moisés está querendo... Sabe, ouvinte, o Moisés está querendo passar para vocês, mas nós já vamos, né? Já vamos. Nós vamos prometer, vamos deixar os ouvintes participarem, que nós adoramos. Mas é só para falar com a Vilma. Vilma, não se sinta culpada por causa disso. Até porque o próprio Jesus nos advertiu que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Nós estamos vivendo um momento gravíssimo da história do planeta. Jesus anunciou que haveria ranger de dentes, todas essas calamidades, essas catástrofes naturais, físicas e morais. Então, é preciso ser prudente. E a Joana de Ângeles nos diz que Deus colocou a nossa cabeça acima do coração, ela se refere à morfologia, né? Não por acaso. Então, ser prudente, usar a razão até para praticar a caridade. Esta frase é de Joana de Ângeles. Perfeito. O nosso amigo aqui, Arnildo, do bairro de Guadalupe, está dizendo o seguinte, Me ajudem a não cometer uma loucura. Porque ele diz que esse programa o ajuda a se sentir fortalecido. Então, é muito importante, né? Como é o nome dele? Arnildo. Arnildo. Olha só, que bom que é só uma loucura que você tem a perpetrar. Porque nós que somos seres muito imperfeitos, se ficarmos invigilantes, se esquecermos do Evangelho, se esquecermos de Jesus e dos apoios que nós temos dos nossos amigos espirituais e das nossas casas religiosas, não sei se você é espírita, nós da casa espírita, nós podemos fazer um monte de bobagens ainda. Nós poderíamos chamar de um monte de loucuras, não é isso? Sim. Do ponto de vista da nossa evolução, seriam loucuras. São loucuras, não é tudo que nos afasta de lá. Mas, felizmente, Arnildo, você fala só em uma. Então, dessa uma, fica mais fácil a gente se livrar. Fique com Jesus, com a doutrina espírita, se você for espírita, ou com a sua religião, qualquer que ela seja, e vai para frente, porque à frente só há luz. E aí, quando nós estamos caminhando na direção da luz, as sombras ficam para trás. Muito bem. Ao longo dos séculos, muitas palavras do Novo Testamento foram modificadas intencionalmente pela ação humana. Como interpretar adequadamente os ensinos de Jesus? Fernando Pereira. Isso é uma dificuldade. Se a gente ficar preso à letra, vai ser uma dificuldade. Porque, realmente, houve várias modificações ao longo do tempo sob interesses mil. E aí, a gente volta novamente ao que falou anteriormente, a grandeza de Jesus ao falar por parábolas. Porque a parábola fica difícil ser modificada. Porque é uma história. Aí você vai modificar a história. Então, as parábolas, elas conseguem garantir uma maior fidedignidade dessa mensagem trazida por Jesus. Agora, o que é importante, como nós também viemos falando durante todo o programa, não é a letra em si. É o sentido. E esse sentido vai ser individual para cada um. Porque cada um vai interpretar aquela letra com o seu conhecimento, com o seu sentimento, com o que está disposto a fazer naquele momento, com aquele ensinamento. Porque tem horas que a gente não está disposto a seguir. Não, eu não consigo, eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. É permitido ao Espírito fazer isso. Mesmo que ele vá conseguir mais sofrimentos para si lá na frente. Mas é permitido ao Espírito, dentro de um certo grau de liberdade que o livre-arbítrio permite, ele fazer essa escolha. Mas é importante a gente tomar conta da nossa vida e saber que não é o outro, a culpa não é do governo, a culpa não é do outro, a culpa não é daquele que me perseguiu. A culpa são das nossas escolhas. E até falando do nosso querido Arnildo, Arnildo, às vezes as situações da vida acontecem conosco, a gente se sente com um peso muito grande nos nossos ombros. Se esse for o caso, saiba que você não está sozinho, nem entre os desencarnados, nem entre os desencarnados. Procure ajuda. Existem centros espíritas que têm trabalhos especializados onde você vai poder falar do seu problema. Existem outras denominações religiosas que também têm trabalhos semelhantes. Existem universidades com atendimentos psicológicos gratuitos. Ou seja, há como nós buscarmos ajuda para resolver essas nossas questões. E do parte da espiritualidade, nós temos também os nossos mentores, Jesus e toda essa espiritualidade para nos ajudar. Aí vem a prece, o estudo e o esforço no dia a dia. Você está falando das parábolas? Vamos lembrar que no próximo domingo, na casa de Jesus Gonçalves, haverá o encontro com Jesus, cujo tema é o mestre e suas parábolas. Ontem eu estava estudando essas parábolas que eu vou ser o substituto do palestrante, por isso que as parábolas estão aqui na minha mente, assim, com bastante... Muito bem. Então, Roma, aprendi 158, na Taquara, no próximo domingo, a partir das 8h30, encontro com Jesus. Denise, qual o ensinamento do Evangelho representa para você grande relevância como motivo de superação, crescimento e libertação em sua vida? Amar. Se eu fosse resumir o Evangelho em uma palavra, amar. E quando Jesus, na passagem que ele fala, amar os seus inimigos, eu vejo, me olho no espelho. Que dificuldade. Quando nós temos que introjetar essas nossas lentes, já aqui mencionadas, lembrar que eu tenho uma visão limitada dos eventos, do outro, esse esforço de eu enxergar o outro como um filho de Deus, porque eu tenho dificuldade em me ver, de fato, como essa filha de Deus, essa criação. Se eu não fizer esse exercício, eu não consigo colocar o que o nosso mestre, com tanto amor, com tanta demonstração, na prática. Então, eu diria, amar. Principalmente os inimigos. Porque eu vejo que os meus maiores inimigos são as minhas lentes. Perfeito. E para você, Nádia, o que é de maior relevância no Evangelho? É o amor. Certa vez, um discípulo procurou o Elio e perguntou a ele em que se resumia a lei, e etc, e etc. Mas o discípulo impôs uma condição, que ele desse a resposta, enquanto ele, discípulo, pudesse continuar de pé, com uma perna cruzada sobre a outra. Então, ele ficava ali, numa situação extremamente desconfortável, não podia ficar muito tempo. Então, Elio calmamente disse, ame. Todo o resto é apenas para explicar isto. Jesus usou o amai-vos uns aos outros, amai-vos inimigos, etc, várias vezes no seu ministério. E a doutrina espírita que ratifica o Evangelho de Jesus já disse através do nosso querido Kardec. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento. Espíritas instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor é o fundamento, o amor é o elemento fundante do universo, porque Deus é amor, e essa já é a definição de João sobre Deus, Deus é amor. Então, todo o resto é apenas para explicar isso. mas como é difícil nós entendermos. Aí, Joana, diz que é trabalhoso. É trabalhoso. A gente está sempre adiando esse trabalho. Então, Fernando, o Evangelho, ele é muito simples. As palavras, muitas das vezes, não possuem nenhuma alegoria. São diretas ao nosso coração. E mesmo assim, tornam-se uma grande complexidade nas nossas vidas. Como entender isso? Não. Justamente porque, muitas das vezes, nós fazemos escolhas diferentes desse amor. Essa que é a grande questão. Nós temos outros interesses que nós escolhemos colocar à frente desse amor, porque nós não percebemos que é através desse amor que nós vamos nos sentir bem. Quando nós analisamos até a lei de amor, é interessante, porque Jesus falou várias parábolas, várias histórias que nos chegam através dos tempos. Mas com relação ao amor, ele não trouxe nenhuma historinha. Ele foi direto, claro e sucinto, para não deixar nenhuma dúvida. Ele falou, a lei é amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ponto. Você vê que não trouxe história, porque isso era tão importante que ele falou, não, eu vou falar de uma forma clara e direta, porque é através do amor. Agora, quando nós analisamos essas três esferas que ele trouxe, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, nós vamos ver que todas as três estão interrelacionadas de tal forma que se você não fizer uma, você não faz as outras duas, por mais que você ache que está fazendo. Então, nós temos que realmente começar esse amor olhando para dentro de nós, começar realmente a amar a nós mesmos, a observarmos não só os nossos erros, não só os nossos defeitos, não só o que nós temos de errado, mas começar a analisar os nossos talentos que todos nós temos. Vamos focar no bem que nós podemos fazer e não no mal que nós fazemos. É o foco no bem. Eu quero ser mais humilde, então vou pensar sobre a humildade, eu não vou pensar que eu sou orgulhoso, porque se eu pensar que eu sou orgulhoso, eu estou reforçando o meu orgulho, eu vou reforçar o que eu quero para mim. Então, eu quero ser mais humilde, eu vou começar a estudar a humildade, o que ela significa, como ela pode estar presente na minha vida, é o foco no amor, nós realmente começarmos a usar essa nossa energia, usar essa nossa força para construir um caminho de luz para a gente. O nosso Eduardo Araújo está nos lembrando que o seu tema de segunda-feira no debate da Rio, será bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos falar sobre essa bela virtude ensinada por Jesus, que é a humildade, o que o Fernando acabou de dizer. E dizendo que está emocionado por ouvir falarmos de Jesus. Que maravilha! Então, o entendimento do Evangelho é um conjunto em sintonia. Não se pode estabelecer uma interpretação equivocada da outra, porque se não estiver dentro do conjunto, estamos interpretando de forma inadequada. mesmo assim, uma presença de Jesus foi necessária a vinda dos mensageiros celestes relembrar a sua essência. O que aconteceu, Nath? Essa necessidade foi imperativa por quê? Em primeiro lugar, porque nós aprendemos que pela solidariedade que vige nos universos, quando, pois é, não vai dar tempo, mas essa solidariedade que vige entre os universos fez com que, quando determinados orbes, como Capela, por exemplo, estivessem no ponto em que nós estamos, de transição, não é? De uma dimensão vibratória para a outra, viessem a portar aqui vários grupos de espíritos. Emmanuel fala sobre isso em Acaminho da Luz. e dependendo das características coletivas desses grupos de espíritos, Jesus enviou psiquismos que encarnaram aqui para adaptar aquela visão de mundo que tinham aqueles espíritos, a mensagem, porque a essência é o amor. Basta apenas vestir ou revestir de alguns elementos que sejam mais palatáveis ao psiquismo daqueles grupos coletivos. Você não devia ter feito esta pergunta para mim. Para estimular o estudo, querido ouvinte. Em cima do... Não é isso, ouvinte? Pois é. Fiquem em paz todos e até o próximo programa. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro